O seu almoço agora tem lugar certo aqui no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Eu convido você a conhecer o Restaurante Cabana, que oferece a você um cardápio variado de pratos quentes e salados. Com almoço sem churrasco por apenas R$ 22,90, almoço com churrasco por R$ 28,90. Para lembrar que o Restaurante Cabana é aberto das 11 da manhã até as 15 horas da tarde. E você não pode perder porque aos sábados tem uma deliciosa feijoada e domingo aqui você encontra frutos do mar. Então não perca tempo, venha logo conhecer o Restaurante Cabana. Então não perca tempo.